A medicina veterinária abre um leque enorme de atuação para o futuro médico veterinário, cuidando da saúde do homem e dos animais. Na parte de saúde animal, atuamos com os pequenos animais, cães, gatos, os grandes animais, os animais silvestres e exóticos, atuando também com a parte de conservação das diversas espécies. Em zoológicos, realizando a prescrição nutricional e a preparação, muitas vezes, dessa dieta, auxiliando na reprodução, na coleta de materiais, na identificação e tratamento de doenças, no cuidado dos animais que são capturados e atuando na reintrodução de diversas espécies no bioma brasileiro. Temos ainda nas áreas de atuação a internação, onde o veterinário já trabalhar com pacientes de uma internação comum ou numa UTI, atuando, por exemplo, como intensivistas. Com as diversas espécies que o veterinário atua, tem as áreas de cirurgia, anestesiologia e as demais profissões que permeiam todo o apoio para ser ambiente de centro cirúrgico, seja a parte diagnóstica por imagem, a parte laboratorial, auxiliando, por exemplo, no desenvolvimento de órteses e próteses que serão colocados em alguns pacientes amputados, atuando com níveis extremamente distintos de tecnologia, desde cirurgias mais simples até cirurgias com neurolocalização, onde utilizamos reconstruções 3D para atuar em cirurgias intracranianas e cirurgias de medula espinhal. Com o avanço das tecnologias, as áreas de atuação do médico veterinário também são ampliadas. Na parte de exames complementares, temos uma ampla gama de atuação no setor de imagem, a radiografia, a tomografia, a ressonância magnética, as endoscopias, tracroscopia, colonoscopia, rinoscopia. Os exames cardiológicos, ultrassom cardíaco, o eletro, o router, os exames da medicina nuclear, como a sintiolografia, são algumas das nossas áreas de atuação. Atuamos ainda na elaboração de vacinas, de medicamentos e na realização de diversos tipos de exames laboratoriais, sejam eles de PCR, de sorologias, análises hematológicas. É uma gama ampla de atuação. Se pensarmos que as principais pandemias dos últimos séculos foram de origem animal, o HIV, o COVID, peste bubônica e tantas outras doenças, atuamos por meio dos ministérios, de outros órgãos governamentais, prevenindo e monitorando as doenças zoonóticas. Atua ainda garantindo um alimento de qualidade na mesa dos humanos. Qualquer produto de origem animal, seja derivado carne ou lácteo, também é o veterinário que está atuando ali. Desde o cuidado desse animal no seu desenvolvimento, ainda em laboratório com as pesquisas genéticas, há um manejo todo com o bem-estar animal, prezando depois por uma boa qualidade de abate e de respeito a esses indivíduos, até a proteína estar na mesa por toda a cadeia produtiva, atuando como fiscais para garantir que todo esse alimento seguiu todo o processamento e acondicionamento necessário. Gostou de conhecer um pouco sobre essa carreira fantástica? O curso de Medicina Veterinária do Seube espera por você! Legenda Adriana Zanotto